Atrapado uma acaba para o Roman Provavelmente de alguém que tinha Da ronda anterior Outra acaba para morrer ali nas zonas de campanha Deixar ali o sol Aliás o KGA3 Já ali a descerem para Para o BS que está em baixo Ali o Roman conseguiu levar ali o penareco Na zona das condutas Ficarem 3 em cima por parte dos filandeses A descerem agora mais um Estão agora 2 em cima A bomba pode ser plantada sem algum tipo de problema Boa bala aqui por parte do Do Kildirim E isto os Os 7x7 Estão a fazer aquilo que Podem para esta altura A tirada é mais uma Eu acho que gostava um eco nesta ronda Fox leva mais um Está mais um do KGA3 Ou vai tentar ir ao plano? Será? O LGA vai-se embora Vamos ver se ele irá conseguir Capar esta KGA3 Não vai porque o Fox não deixa Portanto 14x7 Mas lá está Os Kicks continuam sem muito dinheiro Não conseguem Poupar em termos Em termos económicos Só consegue comprar pelo menos uma Uma capa e uma E colete Sem tantos problemas Se bem que é dropado Uma capa para ele Portanto Portanto Mas os Kicks parece-me Tem aqui o jogo Novamente controlado 14x7 Entrarem aqui dentro Só levarem já Pelo menos 2x3 Agora E temos ainda assim 3x2 Já sabem que estava um debaixo da torre Para em cima da torre Já estava Porque o Fox Consegue levar ali o Bosco Temos aqui o Knorek Sozinho Para 3 Com o M4 na mão Ele que está aqui em última É o pior Porta da equipa finalizada Neste momento Eu fui ali spot-up Assim consegui Para ouvir o Fox No fora Cada dia 40 Leva mais um Então agora aqui 3x1 Ali o show Mais uma vez Consegui florar ali O jogador Finlandês Aqui em set Os Kicks que estão aqui É uma ronda Seguirem em frente E passarem para amanhã Amanhã iremos ter então Mais Mais jogos Em princípio As pessoas que ganharem Então este jogo A partir das 6h E passam então assim A ronda de 16h Ou seja Começámos com uma ronda de 128h E neste momento Já vão na ronda de 16h Ele é bem ali Muito a conseguir levar Para as rampas para já Ele é comprar o que pode Já vem os finlandeses CZs e Maxx Já provei assim mais Estão aqui a plantar Como então plantar O Fox Leva ali na zona das condutas O show quase que morri ali Para aquela CZ E fica então aqui 3x2 Atenção aqui é o KGA Já faltou ali gente Junto à conduta Grande bala aqui do Marek Ainda assim E agora temos um 1x1 Atenção O Foxx É o dia 27h Estava por morrer E eu não sei se Ele vai conseguir fazer em princípio Portanto será uma ronda aqui Para os finlandeses Que Neste último segundo Sem ganhar a ronda Sem ganhar a ronda Mas Não é já que os KICK Ganham Ganham este jogo 15-8 Ainda assim Lá está Os KICK optam por comprar Mas continuam sem muito dinheiro Ainda não Eu acho que ainda não conseguiram passar Dos 10 capas de dinheiro Em qualquer um deles Vim chamar-me para ir jantar Mas ainda não Ainda não posso ir jantar Ainda falta aqui rondas Portanto Ali o Romano Não consegui levar ali O Knarek No 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 lobby Temos um 3 pintadores O Foxx está ali 3 de vidro Está ali na zona do vermelho A bomba está fora Pus o meu Não A bomba está ali junto Entrar no lobby Aliás A bomba está aqui mesmo fora Eles estão aqui a tentar entrar Debaixo da torre E para a torre Não está ninguém na torre Ficar ali dentro Para perder a bomba O Monty Não consegue levar ali ninguém O Knarek Muito bem ali posicionado A ver a torre E o Foxx Ali a 3 Dava ali o 1º Não leva a 2º E os 7x7 continuam ali a fazer rondas Já fazem 2 concivas E vão obrigar aqui os KICK a fazerem eco É que então por parte aqui a burguesa que ainda assim tem 6 match points Portanto Não sei que deem um gigante throw neste jogo Por que já ficaram ali a 40 e pouco Agora acho que está morto Ele ia ser furado todo pelo Osco Mas está muita gente em cima da parte dos Flandeses A descerem agora 2 pelo menos Para levar ali alguém que o Dream não consegue E é em conta fácil Para a equipa dos Flandeses 15-10 Também tem agora aqui então a compra Ou vai Dos portugueses O que é que os portugueses fazem então agora aqui nesta Presume-se última ronda E o só continua aqui de mag 7 Ele apesar de Ter ganho Dos rondas consecutivas Continua de mag Morreu agora Ele que está com Um Estava ali com algum dinheiro Estão assim a caírem já pelo menos 2 O KICK consegue levar ali pelo menos um Leva a 2º aliás Não consegue levar ali o 3º Consegue mesmo levar ali o 3º E isto vai ser um bocadinho mal para a equipa Porque desde aqui Fica aqui sozinho O KIDRIM para 1 Agora 1 para 1 E tem ali o KGA A meio de vida O KIDRIM ali é 80 A bomba está com o KIDRIM O KIDRIM pode decidir muito bem aquilo que quer fazer Mas o que será então mesmo O KIDRIM O KIDRIM O KIDRIM já o ouviu Mas o KIDRIM Está onde ele está E ainda assim não consegue levar ali o 3º Ainda assim não consegue levar ali o 3º O KIDRIM O FOC vai tentar dizer alguma coisa que eu não percebi Mas Poder perder este 1x1 O KG vai levar 4 nesta ronda e os Kik a dar-me já 3 rondas depois de terem feito a 15ª ronda optam novamente por comprar, o chão ainda não comprou mas deve comprar certamente isto, tá? consegue mesmo? para que as foneiras aqui apostarem nas suas posições a levarem já pelo menos 2 homens, 3 para 4 aqui apanhando um pouquinho de surpresa, o penário é que está aqui já almoçado na porta parece que pode estar ali gente mas a não acertar, os portugueses ganham ali as rampas dei o chão equilibrado um pouquinho, as coisas a fazer o 3 para 3, a bomba está aí para baixo são aqui os recientes, agora sem visão, evitam aquela smoke conseguem assim levar ali 2, temos aqui uma portuguesa ali a sofrer agora um pouquinho 4ª ronda consecutiva, eles continuam a ter dinheiro, continuam a comprar e as portuguesas, não consegui nem fechar a ronda, fechar o jogo aliás eu não percebo muito bem o porquê do sol estar a comprar estas armas o sol tem um colega de equipa que tem quase 8, ele vai de P90 não vai do primeiro, leva o segundo leva o terceiro, não leva o quarto porque pouco faltou e eu digo 15, 13 fica aqui a sofrer um pouquinho, atenção que não há empates, há overtime pessoal, atenção acho que voltam a comprar novamente mais uma ronda optarem por não fazer eco, acho que querem mesmo terminar o jogo KG consegue levar ali o Fox acaba por querer ir bem para o chão, tentaram avançar na zona da casa mas sem muito sucesso o sol leva mais um ali, 2 de P90 acaba por morrer para o terceiro temos um 2x2, atenção, com uma WP eu acho que já se botou ali na casa vai conseguir levar aqui aqueles 2x2 portugueses e temos o 15x14 e do lado português eles conseguem comprar como é óbvio e do lado português eles conseguem comprar como é óbvio porque estiveram a ganhar 15x18 e já podiam ter fechado o jogo, ainda não fecharam estão aqui a jogar quase naquela de ver se os pessoas conseguem acabar o jogo ou não ou então empatar é só que avançou no fora aliás está ali já a meio de fora, vai aqui recuar e novamente P90 eu costumo dizer no aim go full acho que se aplica um pouquinho a ele depois leva ali o Fox mais uma vez falha ali o segundo tiro deu ali lag em alguém mas está lá o Bosco que leva 3 naquela zona e fica ali o mudo sozinho para para 3 e tínhamos o overtime só em princípio presumiu o overtime que é que é que teve imensos o MR5 o MR5 ao invés de ser MR6 é MR5 16 capas os Kiko começam a atacar tal como acabaram e eles têm que começar a atinar já perceberam o que é que os Flandeses jogam mais agressivos eles sofrem um pouquinho com isso o Sao agora largou o P90 e está a pegar na G3 mas e que ela por querer ir à zona da casa realmente ir à casa da G3 não faz muito sentido quer dizer leva mais um já ali a se pautarem ali na no fora baixo está ali o osco a 1 no meio do BS já está olhando a conduta já foi ali se pautar ali e vai a princípio aqui com aquela MHE e cá mesmo e temos um 5 para 1 não seria mais fácil terem feito isto há pouco pessoal não morreu ninguém fizeram as suas kills deixaram que eles avançassem e deu nisto não morreu ninguém ganharam a ronda e os Flandeses obviamente conseguem acompanhar novamente porque tem a para isso mas ficam sem aquela confiança de avançar e tirar aquelas rondeiras que eles estavam a fazer tem a impressão minha ou só agora comprei uma Scout não sei se o homem está a trollar não comprei uma LP bom parecia acaba por cair ali bem ali para o MUT na zona das rampas está aqui o Gessian um para baixo se leva apenas 1 3x3 o Romano está ali a 10 acaba por cair agora e agora é o Pnarex que leva ali o MUT com aquele ao banho para as rampas temos o Kill Dream sozinho para sozinho para 3 ele que está aqui no rádio e para já ele tem gente em cima da casa tem gente no meio do BS não será certamente o BS mais indicado e é o Pnarex aqui no meio do BS acaba ali então com o Kill Dream agora 16 por esta altura eu acho que ia tentar ainda não deixa o importante neste momento é não deixar a equipa finlandesa roubar rondas porque eles estão a atacar se bem que eles ainda vão defender mas o que é que fizeram burros quando as atacaram não tinham o jogo controlado basicamente e o importante neste momento é não deixar que eles fujam em termos de rondas agora o sol volta a pegar naquela naquela P90 e ele vai já ali um bem ali um monte consegue levar ali o osco nas rampas temos um 4 para 3 já tiram aqui os 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 o 77 depois ele leva ali no meio daquela smoke já sabem que ele lá está a tentar o vale mas está lá o sol de P90 ali atrás atrás do relógio e ele está a fazer a vida negra por completo ali a equipa porque ele está aqui o show já foi ouvido ali por parte da torre ele que fica aqui a bomba tem gente atrás dele não consegue levar ali algumas horas ali para o show não consegue levar ali os veículos de Londres e novamente vem ali o sol com 6-3 vai de P90 siga o choque neste momento está a fazer 32 frags 32-20 o Fox vem atrás com 22-21 depois o resto da equipa está com 8-7-9 muito em baixo pelo menos o cadrimonete e o Roman já deve voltar a fazer mais uma kill da AWP só que o Sok está aqui já nas costas da aldeia de ainda assim no show que fica ali e é um devido a bomba foi plantada temos dois para dois ainda não foi plantada porque eles vão aqui descer sabem onde é que eles estão obviamente sabem que os dois estão no fora dentro ou pelo menos onde eles estão no fora dentro aqui o show que é arriscar demasiado aqui na a sair do PS fica um mudo sozinho para dois leva ali o primeiro tem agora ali o osco já na bomba e ele tinha que arriscar ali acaba por morrer com cada molotov uma bom jogada aqui por parte do osco a pôr a h e a pôr molotov ele tentou arriscar na posição do moot o moot das duas uma ou ia conduz-se rapidamente e fazia barulho e eu acho que consegui ouvi-o ou então eu tinha que voltar novamente para os vidros e arriscar ali e acabar por morrer com aquela molotov a cair a cair aqui em alguém tem aqui o fox a dizer cala-te-se para o só o só que agora compra uma engev e me chama trola a malta não sei mas quem caiu? quem caiu foi o aquele trium esta vez caiu? não sei se ele irá entrar dentro de momentos já entrou e está então aqui novamente o jogo a decorrer live esta aqui será presumo eu a ultima roda não percebi muito bem o que é que tentaram fazer a rush a rush port fica ali o fox sozinho para para 3 já para 2 agora vamos estar com o Judas Filandeiro atenção isso aqui é a chegar muito bem a conseguir sair da casa sem ser visto temos um para um fox 40 persian a 100 persian acaba por dar a volta pelo pelo fora baixo portanto já vai aqui então apanhar o fox no fora dentro e consegue mesmo portanto 19 16 isto tinha que que os Kik para ganharem tem que pôr as 5 rondas para empatarem tem que pôr pelo menos 4 rondas portanto então o que é que acontece volto a dizer os Kik para empatarem tem que pôr 4 rondas para ganharem para ganharem tem que pôr as 5 portanto será então aquilo que eu acho que tenho que fazer neste momento é que fizeram pelo menos um um ganharam 11 4 4 se falhar ali pelo menos 2 tiros no vermelho para pegar a hora de recuar dar ali pelo menos 1 tiro no 1 ficar ali o osco a 17 atenção aqui ao sol ao sol no fora dentro ninguém está a vê-lo ele poderá cortar aqui o backup se a sua equipa entrar para baixo a tentar entrar agora sim no 1 apetar a mão em baixo acho que é que a tentar defender-se são apenas com 2 homens como é que os estão todos rotos Fox aqui dá o P sozinho a hora para 2 ele por aqui que ela sumou leva ali mais 1 carnaval aqui no KGA já sabe onde é que o sol está olha só com esse final de ali a ronda portanto neste momento os que podem fazer o melhor que podem fazer é então um 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 e para já então uns que agora em mais lençóis tiveram cerca de 6 7 matchpoints para acabarem com jogo deram ganhar aqui uns 8 deixaram de ir a overtime ahm perdem aqui 4 rondas ahm atacar e a hora o máximo que vão fazer aqui é um empate e forçar um novo overtime on vamos ver o que é que acontece o Fox está aqui de fora mas já tem gente em cima dele que imenso para não cair por fora Fox consegue levar ali um tem mais um armazém consegue também levá-lo aqui vai a Fox aqui a redemissão um pouco aqui temos dois para quatro os finlandeses estão com a bomba drop alguns junto fora abaixo o Roman ali a conseguir matar o da casa e fica o osco no fora abaixo já foi ali spotado acho que eu pelo pelo Roman ainda consegue levar o Roman mas é o Fox ali nos vidros que faz então a ronda para a equipa portuguesa portanto os que ainda tem que ir atrás das três rondas restantes quero que há uma maltófale aqui para a zona da porta e muito bem costuma-se por mas os flandeses vão mesmo tentar entrar dentro ou não, puseram ali algum spam estão ali a tentar entrar, já desceram ali para o BS o rebelde e o Fox é impedir que o planto fosse feito temos os flandeses a tentar entrar na zona das rampas com dois homens vou mostrar o drop no meio do BS os Kicks estão bem posicionados tem um na zona dos vidros tem gente também na zona da de conduta que era um MUT e outro é aquilo que ele tem na zona dos vidros vai tentar levar aqui alguém não consegue levar ali o segundo rapaz, é, leva também ali o MUT quase que na última bala ele ia tirar a meira dele e temos um 18-20 um 18-20 os Kicks continuam atrás de mais um prolongamento mais um overtime os flandeses continuam a ter dinheiro eles vão ter dinheiro em princípio até o fim deste overtime não sei vou tentar avançar e matar ali no fora dentro mas o Fox fazer essa aqui ali o MUT a conseguir avançar no fora ia surpreender ali o KPI a elevar mais um levar ali o GCN e temos ali o Ashko sozinho para 5 também não consegue fazer muito e agora é o é o é a última ronda é aquela que decide se os Kicks continuam em jogo ou não recorde pessoal se os Kicks ganham nesta ronda é um novo overtime portanto força ou mais um overtime será mais um MR5 mais as rondas no mínimo um pouquinho mais lentinhos aqui aqui para a filandesa fazer quem com passo espera que algum spam também a cair de bem por parte da equipa portuguesa taparem os possíveis entradas dos filandeses está aqui a Mara Lupe junto à zona das rampas o que eu diria em cima da caixa não consegue acertar e deixou o GCN a 18 também o Fox veio me ajudar o show também fura ali um a partir do BS volta a furar mais um não penso se esteja para aí a quarta ou quinta vez que o show fura alguém quer no BS quer na torre com uma muito bem elevada de UK pra GA e será em princípio dois para cinco já andei nada mas dois para cinco vão andar quase para a equipa portuguesa e é mesmo os portugueses forçam um novo overtime e atenção que agora os portugueses vão começar a CT o que poderá ser bom para a equipa portuguesa portanto ou seja começaram a CT agora meteram quatro rondas não meteram a primeira porque os e bem os landeses roxaram e conseguiram plantar mas é bom porque os portugueses a começarem a CT conseguem continuar aquilo que têm vindo a fazer e certamente pelo menos o CT site deles está melhor que o T site que eles têm atualmente portanto vamos ver o que é que acontece agora se há efetivamente e não se há efetivamente ou não a continuação de do bom CT site que fizeram alguma coisa estão a esperar alguma coisa não sei que alguém comece não sei se o jogo terá que começar com a final é que vai aqui começar aqui este segundo overtime o que é que é que é que é que é português o que é que é que é português a bomba de foxy muito melhor para ver já o capa já é em cima daqueles daqueles chelos E aí a indicação é que ele teve que o jogo está em overtime 20 igual o volto a levar mais um novamente o acho que está a ser o ovelha negra sempre furado E aí Perdem mais um homem está lá o que eu diria que Fox também está no mesmo spot A dar ali aquele backup Acaba agora por que ele para o só A primeira máquina assim consegue levar ali pelo menos mais um Não consegue levar ali o segundo Ali o show quase que furava ali o só Que está ali a 30 E é ali o homem que veio ali já nas costas de conseguir Levar essa Levar o jogador filonês Então é a 21ª ronda Para a equipa portuguesa E aí 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 Como faz já no fora com alguma rodada li Os filoneses levam já o leomulo Ele é alguém na tour também já foi ali espotado consegui passar aqui para o fora abaixo quero aqui bem uma smoke por parte do show, o meu que está aqui no fora abaixo é isso mesmo, acaba no entanto por morrer, e temos aqui talvez a primeira ronda a atacar dos dos finlandeses temos um 2 para 5 se bem que o sol está a 23 e o QGA está a 32 ainda assim o que eu diria me acaba por ser comida ali debaixo da torre vou mandar então só 5 para 5 com a possibilidade de fazer esse 6 vou mostrar que está em cima vou tentar tirar algumas armas mas ele tem dinheiro para isso tem 14 capas vou tentar tirar alguma algum tipo de arma para também não deixar que os finlandeses possam fugir um pouquinho com isto temos então o 21-21 a pouco os finlandeses terão apenas uma única ronda a atacar neste momento já tem 3 homens na casa das 30 fracos enquanto os portugueses tem apenas o homem tem apenas o show e o fox nessa zona vou tentar avançar novamente nas ambas as rampas para já não ficaram ali para hoje no rádio o bom está cá atrás como sempre ficar já ali meio roto ali o Gessian na zona do rádio o fox vem aqui e já consegue levar ali o primeiro o ressapo tem jeito nas costas dele ainda assim não consigo fazer muito e o bom está aí para baixo já só que em baixo já está gente dos Kik em baixo já está aqui o muto está aqui muito bem no no escurinho ele que vai ali ouvir gente o planta é feita ali atrás e muito bem na zona da aquela placa o muto sabe que tem gente nos tóxicos consegue mesmo levá-lo e falta ali então o homem dos vidrinhos dois por um dois por dois apenas faltavam dois aliás temos o romance sozinho para para dois tem um dos vidrinhos e umas rampas consegue levar ali o primeiro mas não consegue levar ali o segundo e os grandes fazem a segunda ronda ali o fox já com cento e cinquenta de ping e o resto já com cento e cinquenta de ping algo alto algo alto 112 12 e e e e dois ao mesmo fora e não consegui ver porque tem lá demasiados spam à sua frente Se não vai tentar entrar aqui junto a casa Vai com uma smoke mesmo naquele timing Certíssimo, Fox a tentar aqui avançar na zona Do catwalk, consegue levar ali o primer Consegue levar ali o só Os Kiko neste momento Têm Praticamente Aqui um tecapa do Osko Os Kiko sabem onde é que eles estão É não avançar Fica aqui o Pnarek Na zona da porta Temos um 3 para 2 ainda assim Mas está cá atrás, vai entrar ali Juntamente para as rampas Que é o mais certo Está cá atrás ainda Não, mas vou mesmo apostar aqui em cima Poder conseguir levar ali o Fox e o Roman Fica o Dream sozinho Para sim, que ele está muito atrás Aqui na zona do rádio Não fui ali visto Ou ouvido, pelo menos Ele tem que ir à bomba Não é a última roda, mas é a última roda Aqui deste segundo overtime E temos A terceira roda, presumo 21, 23 A terceira roda consecutiva Para a equipa finlandesa E eu chego aqui em maus lençóis Há pouco puseram 4 rondas Agora Já perderam 3 Portanto apenas a pôr em uma Neste momento Então conseguem fazer a segunda Também é importante para não deixar aqui Os foneses fujam em termos Em termos de rodas Portanto aqui não consigo levar ali o só Que fica ali na 78 Há assim 4 para 3 Vamos lá estar, vamos ter uma drop lá atrás Como sempre Mas é ali um pequeno 8 Da WP o que ele diria na zona das rampas Esse abriado aqui é recuar Para o meio do BS Os lindeses Ficam aqui um pouquinho parados Tendo a perceber o que é que podem fazer Conseguem levar já ali o choque Que se mostrou demasiado Ali para a casa E 3 para 3 Está o Roman em cima Em cima da casa ainda O Fox a avançar aqui pelo rádio Leve ali o primeiro Dropa ali a bomba Ganha ali um pouquinho mais de tempo Só que ele já tem gente atrás dele É isso mesmo que acontece Veio aqui o só Levá-lo E temos 1, 2 para 2 Que devemos fora dentro O Roman aqui em cima da torre Mas os dois foneses estão aí para baixo Para plantar em baixo Uma bomba plantada Está o sol ali close na zona das rampas Então porque iria muito bem ali E com o que eu diria fazer ali Aquele lead E a fazer a conclusão A não olhasse para o Roman E ronda para a equipa portuguesa Foi um mal Um mal sete e saída aqui neste segundo prolongamento Os lindeses a porem 3 rondões a atacar Fazem o 23-22 Os Kicks que estiveram mal No primeiro prolongamento O mal a atacar Poderá ser prejudicial Tem umas contas neste momento Fazem-se da seguinte forma Ou seja Os Kicks para ganharem Têm que pôr 4 rondas a atacar E para empatarem Têm que pôr 3 Ou seja 4 em 5 para ganharem E 3 em 5 Para empatarem Agora ninguém a jogar agressivo A parte dos Team 7777 Fizeram um bocadinho menos agressivo É o que fizeram No primeiro No primeiro City 7777 Para um spam para fora a equipa portuguesa Mas aquele ali muito bem O molotov Impedia que os portugueses avancem naquela posição Assim está lá o Sol Aqui no vermelho A ver fora juntamente com o KGA Mas os portugueses podem Estão aqui a ganhar A zona das rampas Já ganham as rampas aliás Aqui tentar descer Mas os Fulneses já desceram Atenção A bomba ficou aqui drop Debaixo da torre Poderim não consegue Avar ali ninguém Também ali no meio do BS E temos ali um show sozinho Que não consegue fazer também Muito mais que um aquilo E temos 24-22 Os Kik Vou te dizer Para ganhar Eu tenho que pôr 4 rodas Parece que este T100 não está a correr nada Da melhor forma Ou não Correu da melhor forma Ou como tinha corrido Pelo menos em tempos de jogo corrido Quando ficou 15-7 E tem Eu pouquinho mais que o T100$ A pista é Revelação O que tem É Eu Tenho Até Ih Eu Estava Juntos da torre Sabem que lá está No entanto já desceram pelo menos um Dos finlandeses O muto está aqui Estava numa boa posição Para tentar apanhar alguém de costas Leva ali o O osco E o ponderé que levam um cada um Três por dois agora Bem ali o que diríamos na zona da casa Consegue levar ali um E era um muto ali sozinho Vinte e cinco, vinte e dois Isto quer dizer que Os Kicks Não podem perder mais de uma ronda E o que podem fazer neste momento é Empatar Mais um empate E o sol E o sol de P90 novamente Um pouco da equipa que tinha feito No primeiro Primeiro Overtime Acaba por me radicar com uma boa bala do mundo No meio daquela smoke Um pouco Já não consegui levar ali para menos um na zona da Na zona da casa O Fox que cai Estão a jogar relativamente bem Estão a jogar relativamente bem Conseguem Para já suster um pouquinho esta pressão De parte da equipa dos Kicks Que entram ali nas condutas São ali meio furados Deixam ali um muto a um O Muto está ali a um de vida mas continua ali a sobreviver O português a tentarem perceber o que é que podem fazer Bomba Um pouco atrás Dois para quatro O GG e o final do jogo e eu tenho o terceiro jogo que acontece que aqui 26-22, acho que é que tiveram o jogo na mão, mais que uma vez não conseguirem fechar o jogo e lá está, quem nunca desiste dá nisto, acabaram por perder e a não se ir em frente perdem aqui em duplo overtime nós teríamos de volta em princípio só no fim de semana, no fim de semana há mais um qualificador, portanto aviso já para vocês se inscreverem inscrevam-se vocês têm as informações todas no nosso site inscrevam-se nesse qualificador da Faceit que será então o segundo e último qualificador para a DreamX Summer para lhe nisso também se puderem inscrever no nosso qualificador da Açus inscrevam-se também, 25 horas por equipa 5 horas por jogador para irmos em dinheiro a rondar os 350 horas também é bom portanto é isso pessoal teremos de volta no fim de semana no princípio no sábado para mais jogos até lá um grande abraço até a próxima tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau